Que noite de sucesso, véi Uma noite estrelada, meu irmão A Branca de Neve E os Sete Anões Esse aqui é meu amor Esse aqui é minha boquinha fedendo, véi Meu filho é homem todo, vô, pai Quer ir pro colégio, moço? Esse aqui é meu bumbum guloso, véi Cabeça de tertuliança Aqui é meu nacional, meu nacional Ó como é que Branca de Neve gosta que acorda ele aqui, ó Branquinha, Branquinha, Branquinha Branquinha, rapaz Branquinha de Neve Já falei a você, o Zói, véi Acorda, 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 meia dia, toma café, rapaz Toma cacau A gente ainda nem conversou A gente falou que ia conversar sobre nosso relacionamento Que isso aqui, que isso aqui Você já tá dando um bom dia, metendo a gente na sala Que boquinha fedendo é, Zói? Pare de postar os caras, Zói Vem que boquinha fedendo é Os caras não podem se expor, não, véi Você é aproveitador, véi Apague aí, véi Apague aí, Zói A gente votou, não votou? Ainda não, véi E eu tô no Rio aqui, fazendo o quê? Sim, você veio só curtir suas paradas e eu vim curtir as minhas E por que você me ligou? Você tava ontem com aquele branquinho Quem foi aquele branquinho que você tava? Não, desencorte de mim, véi Pro povo nosso que a gente desencorte aí A gente votou, véi Não votou nada Vai pra lá aí, véi Vai pra lá aí, namorado Tá com sete anões, né? Vai pra lá aí A gente votou, véi Não votou, não Pulou, sacana? Bota esse pézinho pra eu chupar, rapaz Bota esse pézinho na minha boca, sacana Roda, roda, roda Que é isso, Zói? Ei, tava na lama, foi, Zimino Tava, que falta de respeito Falta de respeito, não Eu tô brincando Brincadeira, rapaz Você é maluco, é você ter que respeitar Nosso barra E nosso jogo de sinuca pra você botar o traque, mano Você me acordando assim, véi Você fala pra mim, tá piado Passa um apetite, véi Tá um cartão novo É mesmo? Qual é? É o Black, é o Black Ai, sim Sem limite A gente vai conversar Cambis, cambis, camoto Quero Ai, você falou minha língua Vou te dar uma pra você botar na rifa Sua rifa, sacaninha Na rifa a gente vai conversar, viu? Meu bebê Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo Você, você E não abraça Faz tudo ao contrário Belo Belo é meu amigo Faz de currar Eu tenho um zap de Belo É você, cachorro Belo Seu mão de cachorro Seu mão de cachorro Seu mão de cachorro Não é esse Não, pig Me leve lá no camarote de Belo Eu fiz o que? Quem levou foi eu É Quem levou foi eu Não, mas eu levei Mas a ideia de Que o homem é grandão Você é o que? Você é pouca ideia Você é pouca ideia Já tirou foto com o Belo Já tirou foto com o Belo Já passou a cama É Pedindo dinheiro Eu vou ter que mostrar As faltas de educação desse rapaz Não, a gente não vai levar Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Se você viajar Tô maior que você Sem briga Se você viajar Comigo Sem sim, sim, pá Calma, velho É o maior que tu E também Segura a onda Segura a onda de quê? Sim, daí que eu tava na televisão ontem Meu trampo Minha curtição Você trabalha onde? Você trabalha onde hoje em dia? É, com a bandeira antes Primeiro 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 O gringo parou Vai dar namoro